Olá, estudantes! Eu sou a Juliana, professora de língua portuguesa. Iniciaremos a nossa aula hoje sobre substantivo. Isso mesmo! Hoje é o dia de desvendar o mundo da língua portuguesa. Substantivo, não é mesmo? Substantivo são palavras utilizadas para nomear. Isso mesmo! Bem, substantivo, ele também faz parte de uma classe de palavras que tem como função dar nomes. Nomes aos seres, aos objetos, aos fenômenos, aos lugares. E vocês podem parar para pensar que ao nosso redor, né, aqui ou aonde você está aí agora, estamos cercados de nomes. Vejam só, parede, teto, chão, monitor, professora, Juliana, você é estudante, todos nós somos substantivos. Portanto, existe uma variedade enorme, não é mesmo? Isso mesmo! Então, substantivos são nomes. E aí é uma classe variável. Os substantivos, eles mudam. Mudam em quê? Em gênero, pode ser masculino, feminino, pode ser também em número, essa mudança, que é o singular ou plural. E em grau, que pode ser diminutivo ou aumentativo, né, no sentido de ser denominado algo pequeno ou algo grande. E a classificação dos substantivos? Os substantivos, eles são classificados, nós temos tipos de substantivos, né, Nós temos comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples ou composto. E ainda os coletivos. Entenderemos essas classificações a seguir. Bem, o que a gente precisa entender até aqui? Que o substantivo, ele é uma classe gramatical que se altera. Ou seja, por isso que ele foi chamado de variável. E eles são classificados em nove tipos. Isso mesmo, nove tipos. Eles serão organizados em pares, como eu citei aqui. E é subdividido de acordo com as características daquilo que nomeia. Então, vamos começar. Substantivo comum. O que é um substantivo comum? O substantivo comum, ele representa seres da mesma espécie. Seres de um conjunto. Por exemplo, cachorro. O cachorro representa aí essa categoria dos animais. Outro detalhe que a gente precisa agora entender, que também tem o substantivo próprio. O substantivo próprio, o substantivo próprio, representa um ser em particular. Por exemplo, Juliana. Eu sou uma entre várias pessoas. Outro exemplo, Belo Horizonte, Brasil. Perceberam? É algo bem específico. Agora, o substantivo concreto. O substantivo concreto, ele é um substantivo, ele dá-se o nome de algo que existe por si só. Ou na nossa imaginação. Ele não precisa de um outro ser. Por exemplo, o saci. O saci existe na nossa imaginação, não é mesmo? Podem ser concretos porque eles ganham forma no pensamento. E são imaginados e dotados de existência própria. Agora, vamos falar sobre o substantivo abstrato. O abstrato é aquele que depende de um ser concreto para existir. Isto é, para ser produzido. Então, vamos lá. A existência do substantivo abstrato é para nomear uma ação, qualidade, estado. Ele não tem existência própria. Por isso, geralmente, é o estado dos seres. Ou seja, as nossas emoções são derivados de ação. Por exemplo, quando eu digo corrida, deriva do verbo correr. Brincadeira, de brincar. Saída, de sair. Beijo, de beijar. Perceberam que esses verbos que eu citei, eles derivam, eles precisam de uma pessoa para exercer essa ação? Pois bem, esse é o substantivo abstrato. Temos um quadro para a gente poder observar o exemplo do concreto e do abstrato. Então, o concreto seria cimento, saci, pererê. Já um abstrato, olha só, imaginação, mitologia, tudo se refere a o quê? Se refere a alguém que vai sentir essa ação, vai imaginar. E aí tem o medo, sede, ensino e vida. Agora, o substantivo primitivo. Primitivo, o que eu quero que vocês possam entender de primitivo? É aquele substantivo cujo nome não tem outra origem, não se origina de outro nome. Por exemplo, flor. A palavra flor, ela é primitiva, ela é a primeira palavra. Por isso, é o nome que vai originar outros. A partir de flor, eu tenho outras palavras, que é o substantivo derivado. Perceberam? Flor. Eu já tenho floricultura. E isso é um substantivo, né? O substantivo primitivo e derivado, eles estão totalmente ligados. Vocês conseguem fazer essa relação? Lembrando que o primitivo, ele tem aquele radical, né? Aquele radical que é importante. E a partir desse radical, eu consigo originar um outro substantivo derivado. E aí, há dois tipos de composição, né? Quando os elementos que formam são colocados. O radical e o sufixo da palavra. Aí, temos um exemplo. Pedra, pedreiro. Olha lá. Em vermelho, né? Eu consigo perceber que é o radical da palavra. E aí, eu acrescentei um outro sufixo, que virou pedreiro. O substantivo simples. O substantivo simples, ele vai apresentar apenas um radical em sua forma. A imagem, nós conseguimos compreender o sol. Então, sol. Sol é uma palavra que tem apenas um radical. Simples, não é mesmo? Agora, o composto, o substantivo composto, é aquele que vai apresentar mais de um radical em sua forma. E é interessante perceber que pode se formar por duas junções. Isso. Quando eu digo girassol. Tá vendo? Girassol. O que é que eu consigo entender? Formas que são colocadas lado a lado ou que são feitas de formas juntas. São unidas. E aí, eu estabeleço dois conceitos, né? Essas palavras, elas podem se formar por aglutinação. Como é o exemplo do girassol, planalto. Ou quando elas são colocadas lado a lado com o hífen. Que é o caso do exemplo da palavra, né? Do substantivo beija-flor. Perceberam? Dois radicais. Eu tenho a palavra beija e tenho a palavra flor. Então, isso é o substantivo composto. Aí, trouxe alguns exemplos. Roupa, guarda-roupa. Queda, paraquedas. E os substantivos coletivos? Esse substantivo coletivo, ele vai representar um grande conjunto de seres, de objetos, que pertencem à mesma classificação. O coletivo, é interessante observar que o substantivo, ele fica no singular. Mesmo apresentando essa ideia de grupo, né? Olha só, pessoa. Pessoa, quando eu tenho mais de uma pessoa reunida em um local, eu posso dizer que é povo, sociedade. Animais de uma mesma região. Vou dizer que é fauna. Perceberam? E os gêneros dos substantivos? Outro assunto super importante que nós vamos falar também. Sobre flexão de gênero aqui. Os substantivos uniformes são chamados, né? Específico, os dois gêneros, que é masculino e feminino. E ele tem toda uma classificação. Então, a flexão de gênero, ela envolve masculino e feminino. São classificados em uniformes. Quando a flexão é por meio do mesmo radical. Normalmente, se altera a desinência. Ou seja, a terminação da palavra. É o caso do exemplo da palavra garota e garoto. Notem que mantivemos a mesma palavra e trocamos a desinência da letra O para o masculino. E a letra A para o feminino. Então, agora vamos falar sobre os biformes. Os biformes, eles apresentam duas formas. Ou seja, uma para o masculino e a outra para o feminino. Os biformes, eles se flexionam em gênero também. Só que eles se fazem por meio de outra palavra. Utilizamos o exemplo do homem. Homem representa o masculino. Já mulher representa o feminino. Perceberam que são palavras distintas que marcaram o gênero? Feminino e masculino. E também temos o caso de substantivos que são variáveis, só que são especiais. É o caso dos substantivos uniformes, que são chamados de comum de dois gêneros. São aqueles substantivos que não se flexionam em gênero. Não há troca de desinência. Quem indica é um determinante, que é o caso do artigo. Ele geralmente, ele aparece antes do substantivo. Ele acompanha um substantivo. É quando eu digo para vocês a palavra o artista, a artista. Você conseguiu perceber o gênero feminino e masculino por esse artigo, o e a. Bem, temos um caso bem peculiar sobre o substantivo comum de gênero. Chama bastante atenção e é o caso da palavra presidente. A palavra presidente, em sua origem, ela é um substantivo comum de dois gêneros. Ou seja, o presidente, a presidente. O artigo determina masculino e feminino. Agora, quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita para a presidência, ela solicitou que fosse chamada de presidenta para marcar linguisticamente a ideia de que pela primeira vez na história do país, uma mulher estaria comandando a presidência da república. E a forma foi dicionarizada. Então, hoje, você pode falar a presidenta ou a presidente. Ambos estão corretos. E o número dos substantivos que expressa um ou mais, que é o singular e o plural. Temos o exemplo, observem, gato, gatos. E aí, tem algo claro que a gente precisa entender. Alguns substantivos que terminam, que tem a desinência M no final, a gente acrescenta o S, só que ele tem uma troca. De M, ele passa para a letra N. E os terminados em L, acrescenta-se IS. E terminados também em O, que é o caso do Pão, ão, a gente acrescenta ES para representar o plural. Então, Pão, Pães, Português, Portugueses. E agora é a hora de praticar. Vamos praticar um pouquinho e entender esse universo dos substantivos. Aqui, em específico, o exercício vai trazer sobre o substantivo primitivo. São palavras que não derivam de outras. Não é mesmo? Foi isso que nós entendemos lá na teoria. Agora, de acordo com isso, alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado, está em qual alternativa? Vamos, então, observar, analisar. Letra A, anel, papel. Eu tenho um substantivo primitivo e derivado? Não. Pedras e rochas. Árvores, plantas. Sapato, sapataria. Olha, observem o radical da palavra. Radical da palavra. O que eu entendo por radical da palavra? Não é a essência da palavra? Não é isso mesmo? Sapato. Então, aqui eu tenho a essência. S-P-A. E trouxe novamente o mesmo radical. Acrescentei, formei outra palavra. É um substantivo derivado. Então, a letra correta é a letra D. Vamos só analisar a última. Profissão e carreira. Não consegui observar mesmo radical para as duas palavras. Portanto, letra E está totalmente incorreta. Então, finalizamos aqui a nossa aula, não é mesmo? E agora é com vocês. Para acessar a nossa plataforma, SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube, SMEDGV. Isso mesmo, não se esqueçam. Aproveitem esse momento, estudem, revejam as aulas, façam suas anotações. Espero você na próxima aula. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.